Fala comigo Cash FC, alô Tancida Coral! Tem gente voltando para o Arruda, depois de dois reforços aí que o Tricolor anunciou na última semana Tem mais gente para chegar e olhe que é um velho conhecido, uma cria da base do Santa Cruz E eu vou te falar quem é nesse vídeo, mas antes, fazer aquele pedido que você já sabe qual é Mais certo que a morte, é para você deixar o like, deixar o teu joinha aqui Ajuda esse vídeo a performar bem aqui dentro do YouTube Para que a gente consiga continuar nesse movimento crescente que o Cash FC vem tendo Graças a muito trabalho, mas também graças ao teu apoio, graças à tua audiência Graças ao teu like, à tua inscrição, àquele momento que você ativa o sininho ali para não perder nada Tudo isso impulsiona o nosso Cash FC, ele não é só meu, ele é seu também Então faz isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho E agora a gente tem o clube de membros do Cash Se você quer jogar ainda mais junto com a gente, quer ajudar, quer participar desta forma Financiando, patrocinando, você tem lá três categorias no clube de membros Você escolhe a que mais se enquadra com a sua realidade Se enquadra na sua realidade e joga junto com a gente lá Vai ter prêmio, vai ter sorteio de camisa, sorteio de ingresso, enfim Vai ter de tudo no clube de membros do Cash FC, então Se você quiser ser dez em faixa aqui do Cash, seja membro aqui do nosso canal também Meus queridos, a gente sabe que o Santa Cruz está em processo aí de montagem do seu elenco Para o ano de 2025, um ano com o calendário cheio, graças a Deus Já chegou o Itamachul e voltou Tem o Arley Menezes também, que é o novo executivo de futebol E o terceiro reforço, perdão, já está encaminhado E é um velho conhecido Everton Senna, o carrapato do Arruda Cria da base coral, tricampeão pelo Santa Cruz E encaminhou a sua volta ao Arruda Está com 33 anos Teve uma grande rodagem aí no futebol brasileiro A gente vai repassar a carreira dele já já Mas está aí, Santa Cruz encaminha acerto para o retorno de Everton Senna Essa é uma matéria do GE, escrita pela Camila Souza Mas quem deu a informação em primeira mão Foi o podcast Beberibe 1285 do meu querido Gera Forte abraço se estiver vendo esse vídeo Então, foi dado em primeira mão pelo 1285, né? E confirmado pelo GE E você está tendo agora essa informação aqui no Cash FC Então, já faz um tempo que o Everton Senna saiu do Santa Cruz Saiu, voltou, saiu, voltou E já faz uns oito anos que ele não veste a camisa coral Mas agora, já experiente Já afirmado como zagueiro, né? Porque quem não lembra, na época ele começou como volante Ainda fez um joguinho de lateral Mas saiu do Santa, ele virou zagueiro de vez E está aí para ser um pilar de experiência no Santa Cruz Na minha concepção, é um retorno muito importante Não venho acompanhando a carreira do Everton Senna Mas é um retorno muito importante Porque é um jogador que tem identificação com a torcida O Tiaguinho foi o primeiro reforço encaminhado para 2025 Já jogou esse ano, foi o artilheiro do clube no ano Mas o Everton Senna, ele é cria do Santa Ele foi campeão, né? Três ou quatro oportunidades pelo Santa Cruz Então, é um cara que chega com identificação E o jogador com identificação, ele traz a torcida para junto Então, está aí, Everton Senna é o terceiro reforço do Santa Cruz Para o ano de 2025 Depois que ele saiu daqui, eu vou até mostrar para você Como é que ficou, como é que foi a carreira do Everton Senna Começou a jogar aqui no Santa em 2010 Aí teve cinco jogos No ano seguinte, 25, 2011, aí começou a sequência do tri, né? 2011, 2012 e 2013 Jogou na Série B de 2014 E fez, inclusive, uma bela dupla de zaga com o Renan Fonseca E em 2015 fez um jogo apenas E depois foi emprestado para o Boa Esporte, né? Que na época estava... Era a Série B ainda Mas, estava lá, o Boa Esporte Passou a temporada todinha Voltou no começo de 2016 Em 2015 ele foi emprestado para o Boa Esporte E em 2016 ele fez dez jogos pelo Santa E foi emprestado para o Londrina E aí eu acho que nessa ocasião aí O Santa... Em 2016 o Santa já estava na Série A E o Londrina estava em divisões inferiores Então, de 2016 para frente ele não voltou mais para o Santa Em 2017 foi para o Goiás 18 CRB, Novo Horizontino, Vitória, Novo Horizontino, Cuiabá Remo, América de Natal, São Bento e Cascavel Você vê que nos últimos anos Ele começou a dar uma declinada na carreira E muito também pela idade do Everton Senna, né? Já não é um jogador buscado, assim, pelos grandes clubes Mas, pelo Santa, na minha concepção Na minha opinião Tende a ser um bom reforço Tende a ser um bom reforço Pela questão da identificação Já volta mais experiente, né? Ele foi peça fundamental Naquele tri, né? Especialmente naquele ano ali que ele Pegou no pé ali do Marcelinho Paraíba Eu acho que foi em 2012 naquele ano O Marcelinho Paraíba ficou meio nervoso aí com o Everton Senna Mas, carrapato do Arruda Está de volta É o terceiro reforço para a temporada O primeiro foi o Thiaguinho Que jogou esse ano pelo Santa Foi artilheiro O segundo foi o goleiro Moisés E vale salientar que A importância de trazer Já o goleiro de confiança, né? É o Moisés Até porque, nesse ano O Santa Cruz sofreu com goleiro Acho que no ano passado também Com o Jefferson e o Clever Enfim Toda coisa que, tradicionalmente Sempre teve bons goleiros Nas últimas temporadas Sofreu um pouco com isso E aí o Moisés vem E agora o executivo de futebol do clube É um ex-goleiro, né? Que o Arley fez uma carreira brilhante No Goiás E o Arley foi o cara que Possivelmente, né? Mapeou esse jogador Que é o Moisés E agora Está aí o Everton Senna Terceiro reforço Primeiro nome para a zaga Claro que além desses três Já tem os remanescentes Já tem o pessoal que tem a contrato O Matheus Melo tem a contrato O Lucas Siqueira também Eu acho que o Lucas Bessa Chegou a renovar Por motivo da lesão grave Que ele teve, né? E aí a lei Obriga ele a renovar o contrato Esse é o terceiro reforço Mas já tem uma galera aí Já tem toda uma estrutura pronta A pré-temporada do Santa Deve começar ali Na primeira quinzena De novembro E o Santa Cruz Vai começando a ganhar corpo O Arley Que é o Executivo Futebol Disse que espera trazer Quinze atletas No ano que vem E faz mais sentido Faz sentido Ter esse número maior De jogadores Porque Diferentemente Que foi em 2024 Que o Santa só jogou O estadual E caiu no pré-nordestão Esse ano o Santa tem O pré-nordestão novamente E o estadual Mas tem a série D Então É calendário Pelo menos Até o mês de julho E aí o elenco Precisa ser Um pouquinho mais robusto Fechou? Então é isso Everton Senna De volta na Ruda Depois de rodar Por vários clubes Tá de volta As dependências Do José do Rigo Maciel Antes de eu me despedir De vocês Deixa eu falar dela Da Bet Nacional A Bet do Brasil Dos brasileiros A Bet do Cast FZ Tá de cara nova aí Você percebeu Que ela tá de cara nova Mas a credibilidade É a mesma A segurança é a mesma Então olha Tá regulamentada Viu? Se quiser ir lá Procurar na lista Do Ministério Público Tá tudo certinho Com a Bet Nacional Então tem o link Na descrição desse vídeo Pra você clicar lá Vai ser direcionado Pra plataforma Faz um cadastro rapidinho Põe o código CASTFC E joga à vontade Mas lembrando Das duas regrinhas Primeiro Você tem que ser maior de idade E segundo Você tem que jogar Com muita responsabilidade Combinado assim? Então se você ficou Nesse vídeo até agora E não deixou o seu like Faz isso Deixa o seu joinha Se inscreve Ativa o sininho Seja membro E um forte abraço Tamo junto Fala comigo CASTFC Tchau, tchau Tchau